Oi, aqui é a Gi e hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, um pouco vlog, eu não sou muito acostumada com fazer isso Mas eu espero muito que vocês gostem, na verdade esse vídeo, a ideia surgiu na semana passada Quando a minha tia entrou em contato comigo pedindo ajuda pra montar uma mesa pro meu tio que ia fazer aniversário pro marido dela Ela queria uma coisa simples, mas ela queria só uma decoraçãozinha pra ter um lugar pra gente tirar as fotos E foi uma coisa muito simples, a gente teve menos de uma semana pra planejar, a gente não tinha tido a ideia antes Então foi uma coisa que a minha tia não queria gastar dinheiro Então eu falei, não tia, vamos pensar num tema e ela falou, ah, seria legal se fosse de carro, que é uma coisa que ele gosta bastante Então a gente montou uma mesa, eu até filmei um pouco, mas eu não ia postar aqui no canal Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como ficou, olha aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então nesse dia a gente teve a ideia de fazer um aniversário também pro Felipinho, que é o meu querido e maravilhoso priminho, que é hoje, uma semana depois daquela festa, no mesmo lugar. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho também da decoração, pra incentivar vocês a colocarem a mão na massa e pra mostrar que não precisa de muita coisa, muito dinheiro ou muito planejamento pra juntar a família. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho